Rapaziada, se liga só a situação que está o meu acelerador Ó, tá vendo? Isso aqui é folga, ó Tudo isso daqui é folga, ele já tá bem velho mesmo Tá quase quebrando, ó Olha aqui, não, olha o jeito que eu tava andando com essa moto Ó Tava só no cotoco Quase quebrando tudo esse cabo Vamos terminar de arrancar logo, né? Porque a gente vai... Aí, ó, saiu o cabo O cabo não, o... Ah, esse plástico aqui, ó Do punho do acelerador Pra isso eu já comprei um novo aqui, ó Se liga só, já acabei de comprar, ó ProTorque, patrocina nós E vamos colocar aqui agora, né? Só que pra isso não é tão simples assim A gente precisa tirar esse retrovisor Tirar esse outro, tirar aqui, ó Esse parafuso Tirar essa capa aqui, ó De plástico da frente da moto Pra poder sair Porque a gente precisa mexer aqui, ó Tá vendo? A gente vai mexer aqui no cabo Pra colocar aquele cabo Aqui agora, ó Nesse punho novo, certo? Bom, galera, então está começando mais um vídeo aqui no canal Se você que ainda não for inscrito Não esquece de estar se inscrevendo E confere aí, ó Ver se o sininho de notificação está ativado Certo, galera? Eu já tinha que trocar, né? O cabo do meu acelerador O cabo não, né? Eu nem sei como que é o nome Isso daqui Acho que é punho, né? Punho do acelerador Acho que é Bom, se vocês souberem aí, ó Deixa aí nos comentários Pra mim saber como que é o nome disso Mas eu acho que é um punho do acelerador Não sei E bom, como eu já ia trocar, né? Então eu resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês Porque muita gente não sabe como é Aí vai lá, leva na oficina, assim E isso não tem precisão, né? Isso aqui é muito simples Você troca na sua casa mesmo, certo? Então Vou gravar um vídeo aqui pra vocês verem como que é Certo? E Galera, ó Se liga só Estou até meio ralado aqui ainda Estou me recuperando Mas já estou muito melhor Bom, vamos lá O primeiro passo que você vai precisar É de uma chave 14 Pra tirar esses parafusos aqui, ó Do retrovisor E depois disso Que você tirou Esses dois retrovisores Você vai precisar De uma chave Phillips Aí você vai soltar Todos esses parafusos aqui, ó Esse, esse Tem aqui de baixo, ó Aqui um, aqui outro E aqui outro Pra poder sair Essa capa de plástico aqui, ó Certo? Não tem segredo É só isso daí mesmo É, vamos pegar a chave aqui Pra começar a desmontar, ó Uma chave Phillips Se você vai precisar E uma 14 E uma 14, ó São somente essas duas Então vamos lá, ó Vou deixar a Phillips aqui Que eu não vou usar ela agora Aí você vem Coloca aqui Ixi, peguei a chave errada É 15 E aí, galera Cadê a 14? Pronto Chave certa Aí, ó Você coloca aqui E roda Ai Quase que eu risquei Pronto Rodou Soltou o retrovisor Aqui é ruim Fazer com uma mão E gravar com a outra Então é lá Bom, depois que você tirou aqui Você vai tirar o outro lado Não tem segredo É a mesma coisa Retrovisor estirado Se liga só O jeito que ela fica Fica top, hein Bom, então Retrovisor estirado Vejam só Como que ficou Aí agora Você vai estar fazendo o que? Vai pegar a chave Phillips, né E vai colocar ali Pra tirar Esse plástico, né Daqui da frente Você vai fazer isso em todos Tira esse Esse Aqui também tem outro Aqui Aqui também Nesse outro buraquinho Tem outro E aqui também Nesse meio Tá vendo? Um Dois Três Quatro E cinco Acho que são só esse Depois que eu tirar todos Eu volto com vocês Acabei de retirar Todos os parafusos De baixo também E percebi uma coisa aqui Que você não vai precisar Arrancar toda essa capa Aqui de plástico preto A não ser que você não consiga, né Porque veja bem Aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Bem aqui no cantinho Tem um parafuso Tá vendo ali? Esse daqui Ali, tá vendo, né? Perto da chave de fenda Bem na frente dela Pera aí Agora deu pra ver, né? É esse parafuso Que eu vou precisar soltar Então, ó Deu espaço certinho Pra mim poder soltar E daí ele vai A hora que eu soltar ali Ele vai afrouxar, né? E eu vou conseguir tirar Essa partezinha daqui Certo? Então não é necessário Você retirar tudo isso aqui A não ser que você não consiga, né? E só a bis Não tem como E moto também Moto é praticamente A mesma coisa Só que eu acho Que é um pouco mais fácil Porque a bis Tem essas carenagens aqui E acaba sendo Um pouco mais complicado Então eu vou tirar aqui Pra vocês verem como que é Aí depois, ó Você tira essa parte, né? Que sobrou Depois eu vou ensinar Como que tira esse negócio Daqui de dentro Bom, agora a gente Tira isso daqui, né? E essa parte branca aqui Não vai ser mais necessário A gente usar Saiu aqui Ó Se liga lá Do jeito que ficou Tá vendo? Ó E esse daqui Esse plástico branco É o resto, né? Que sobrou Tudo torto Agora a gente Vai colocar o novo aqui E instalar de novo E já era Tá novo Bom, então agora a gente Vai abrir esse Essa manopla nova, né? Esse punho de guidão novo Aí, ó Zero bala Novinho Agora pra gente Retirar esse daqui de dentro, ó Você pega um alicate, né? Pega um alicate Pega aqui E puxa, ó Vixe, não tá vindo Mas puxa, ó Que ele tá saindo Tá vendo, né? Aí, deixa Aí, focou Ó, tá saindo Saiu Pronto, ó Era isso que a gente precisava Isso aí, ó Porque esse novo Vai entrar aqui dentro agora Vixe Se entrar, né? Não quer entrar, galera E agora Nossa Peraí Vou ver se eu consigo Dar um jeito aqui De... Porque ele tem uns Negocinho aqui, ó Vou tentar lixar Pra ver se entra aqui Porque Parece que esse aqui É um pouquinho mais grosso Não sei como é que é Uma coisa que eu acabei percebendo É que esse daqui Que eu Estava usando, né? Porque a luva, no caso Ela vem até aqui, na verdade, né? Esse daqui é só um pezinho de guidão Então ela fica até aqui Mais ou menos E esse daqui que eu comprei O novo Ele é bem maior Então eu vou precisar Cortar um Ali, ó Tá vendo? Essa pontinha aqui Eu vou precisar cortar Porque senão Não vai ter como, né? Encaixar ali Então aí você pega uma faca, né? Marca aqui mais ou menos Apoia em um lugar Peraí, deixa eu abaixar a câmera Aí, ó Apoia aqui Vou cortar só um pedacinho Porque depois vai que Se precisar a gente corta mais Tá louco? O plástico duro? Tô cortando Vixe, agora esse aqui Quero ver quebrar, hein? Eu acho que é duro demais Pronto, ó Cortei Sobrou isso daqui Aí, ó Porque Isso daqui, galera Esse daqui Tá faltando Essa partezinha Então vai ficar aqui Mais ou menos, ó É, deu quase o mesmo tamanho Eu vou cortar aqui, né? Deixar mais certinho Porque tá meio torto Aí, ó Filé Agora vamos encaixar ali Já é A hora que encaixar Eu mostro pra vocês Como que ficou Bom, já coloquei aqui, ó Agora, da mesma forma Que eu tirei, né? Se vocês for trocar aí Tá vendo esse vídeo Porque não sabe trocar isso E quer aprender Mesma forma que eu tirei Você vai colocar Essa Esse punho novo, né, galera? Então Aí depois você vai estar Apertando ali de novo, ó Aquele parafusinho Esse daqui, certo? Na ponta do meu dedo Pra ele fixar ali novamente Aí depois você aperta Esses parafusos de novo, né? E depois Cadê a minha luva? Aí depois é só Colocar a luva aqui de novo Certo? Então vamos Apertar tudo isso daí Bom, pessoal Então ficou assim, ó Depois de ter trocado Tá vendo ali, ó Ficou filé Já coloquei retrovisor Nos lugares Apertei aqui Então é isso, ó É tirou E montou de novo Não tem segredo E aqui ficou o resto, né, ó O que sobrou Tá vendo aqui Cortou tudo Então é isso daí, pessoal Esse foi mais um vídeo aí Beleza? Pra quem não sabia Só ver o vídeo aí Você já vai aprender, certo? Se inscreva no canal Deixe seu like Tamo junto Valeu I don't wanna wake up My American Dream Oh My American Dream Oh My American Dream I don't wanna wake up 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 I don't wanna wake up